O Pacácio saiu de soco na bola, ficou sem goleiro E o Lucas Braga sem goleiro, cabeceou pra fora, que chance, perde o time Santista Trabalhou na canhota, tabelinha, Angelo, o Pacácio sai do gol, agora fica viga, Lucas Braga tira Em bola a frente, Marcos Leonardo se liga com a gente, quer participar, quer interagir? O Pacácio tá na jogada, e agora, hein? Yuri Alberto tá expulso, Yuri Alberto tá expulso Ele já tinha cartão amarelo A imagem numérica que tinha dentro de campo, Yuri Alberto foi expulso no primeiro tempo Na equipe do Corinthians, agora Lucas Barbosa é expulso No time dos tantos, outro atacante que é expulso Estamos de olho também nessa partida, bola cruzada, quase chegou no Roger Guedes Pelo cruzamento Escantei o Corinthians Só aí, mandar um abraço Ele deve ter um drone Provavelmente Deve ter um drone em cima lá na Vila Belmiro, não pode, né? Olha aí Roger Guedes, encarar a marcação, invadiu a área, Roger Guedes pode pintar o gol 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 Do Corinthians Roger Guedes é o nome do gol 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 Gol